E aí Santistas, estamos aqui para mais um vídeo no canal Peixe Nautas. Eu sou o Raul e você aí, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações, deixa o seu joinha, vamos engrandecer cada vez mais o nome do Santos Futebol Clube. Santos, que ontem deixou a torcida com a pulga atrás da orelha. Mas eu acredito que é começo de temporada, eu acredito que é começo de temporada. Vamos aguardar, porque até o nosso treinador tem desfalque dele mesmo no banco, porque nem o treinador pôde dirigir o Santos nessas duas primeiras partidas do campeonato. brasileiro. Hoje já tivemos as informações de mais dois jogadores do Santos com Covid. Essa doença que vem maltratando a humanidade no mundo inteiro, e já está na hora de fugir, de sumir da terra isso daí também. Bruno Oliveira e Paulo Mazotti testaram positivo a doença. Mas, do outro lado, já temos aquelas preocupações de dois jogos, um empate fora de casa e uma derrota dentro de casa. E fica aquela preocupação e já começa a bater nas redes sociais, o pessoal querendo contratação para contratar, para buscar. E as coisas não é assim, porque contratar só para dizer que contratou, não adianta, não adianta. Não adianta só dizer que contratou, trouxe. Ah, a gente tem que saber contratar e trazer jogador para vir pontual, para ajudar o Santos. Não para fazer só volume. Não só para fazer volume. Tivemos a venda do Marinho essa semana. Pegou esse dinheirinho, agora apareceu a venda do Yuri Alberto. O Santos vai pegar mais um total lá também da venda do Yuri Alberto. Cerca de 11 milhões. Quer dizer, vai sempre ajudando. E aí já bate o desespero do torcedor que quer contratação, quer contratação. E as coisas não é assim também. A gente sabe que é início de temporada e a gente vem acreditando que esse Santos vai fazer sucesso ainda esse ano. E é a expectativa aqui, pelo menos minha, que eu vejo que o Santos está melhor do que o ano passado. Com essas duas, três contratações que veio, com esses meninos da base que vai ajudar. E a hora que esses meninos também, que estão afastados com o problema da doença, voltarem a campo, vai ajudar muito o Santos. Essa é a expectativa que a gente fica sempre na espera. Mas pessoal, a gente como no ano passado, todo final de rodada a gente fazia um resumo da rodada, o canal Peixe Nautas vai continuar fazendo isso daí. A gente teve problema na primeira rodada, não conseguimos fazer, mas a partir de hoje a gente vai conseguir fazer. Apesar de a gente ter tido um probleminha técnico também, e a gente não conseguiu fazer eu e o Néo junto, que a gente gosta de fazer. Mas eu estou aqui para mim fazer hoje. E se Deus quiser, a partir da terceira rodada, tudo já vai ficar mais fácil. E a gente vai iniciar com o nosso Santos. O nosso Santos que perdeu ontem, sábado, para o Botafogo de Ribeirão Preto, dentro da Vila Belmiro, de 1x0. Botafogo que fez um excelente jogo contra o Santos, e aproveitou que o Santos não fez um bom jogo contra o Botafogo. E aí, resultado, 1x0 para o Botafogo. Deixou a torcida do Santos meio em fúria, mas eu acredito que a partir dessa próxima rodada, com a volta do Caribe, com a volta de alguns titulares, o Santos vai passar a fazer melhores jogos e, quem sabe, trazer a vitória para a Vila Belmiro. O São Bernardo, que empatou com o Palmeiras, 1x1, na tarde de ontem também. O Palmeiras que acabou perdendo um pênalti no primeiro tempo, mas acabou sendo um resultado até meio surpreendente. Portanto, tudo que falam do Palmeiras, claro, está vivendo um momento muito bom, né? E se preparando para esse Mundial, tomara que o Palmeiras vá até a final do Mundial, porque depois não adianta a imprensa vir falar que os jogadores do Palmeiras falaram, 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 e chegou no final e não fez, porque não é os jogadores do Palmeiras que ficam falando, é a imprensa que ficam exaltando demais o Palmeiras. Então, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Ferroviária, 1x1, Agua Santa, 0x0. Resultado normal, né? A gente, o Santista, tem um carinho muito grande pelo Elano, e o Elano está lá tomando conta da Ferroviária, administrando o futebol da Ferroviária, e a gente torce pelo Elano. Parabéns pela vitória da Ferroviária. Ponte Preta 2, Internacional 2. Deve ter sido um jogo interessante, 4 gols, a Internacional até virou o jogo, estava ganhando até no final, mas a Ponte acabou empatando, resultado até normal, né? A Internacional, que foi o adversário do Santos no meio de semana, que o Santos empatou 0x0, e buscou esse empate fora de casa com a Ponte Preta, que também não é fácil jogar com a Ponte Preta lá no Moisés do Carelli. O São Paulo, que empatou 0x0 com o Ituano, dentro do Morumbi. O Ituano, que ainda perdeu um pênalti, né? O Ituano ainda perdeu um pênalti, e acabou sendo um jogo bem... um jogo até menos que interessante, e já ficou justo o tamanho do resultado para os dois times. O Santo André, que perdeu para o Corinthians, foi um jogo até que o Santo André teve chance de empatar o jogo, mas acabou no final o Corinthians ganhando. Foi um resultado justo pelo gol que o Corinthians fez, mas eu diria que um empate seria o tamanho melhor para os dois times. até mesmo, porque o pênalti do Corinthians... eu depois vou até fazer um outro vídeo. Aí temos o Novo Horizontino e o Mirassol, que estava até eu fazendo o vídeo aí, estava 0x0. Não sei como que ficou, estou sem o resultado aqui agora. E o jogo de segunda-feira, que vai ser um jogo até interessante para os santistas acompanharem, que é o Bragantino e o Guarani, né? Que o Bragantino é da chave do Santos, e aí quem sabe o Santista vai torcer para o Guarani, é claro. E vai ser um jogo até interessante, um jogo bom. Aí temos a classificação dos grupos aí. O Corinthians, no grupo A, está liderando com 4 pontos ganhos com 2 jogos, o Guarani com 3 pontos mais 1 jogo, a Inter com 2 pontos em 2 jogos, e o Agua Santa com 0 pontos em 2 jogos. Se é que existe 0 pontos, mas não está valendo. O grupo B, São Bernardo, 4 pontos em 2 jogos, Ferroviária, 4 pontos em 2 jogos, São Paulo, 1 ponto em 2 jogos, Novo Horizontino, 1 ponto em 3 jogos. Isso é se o jogo ficou, o jogo Novo Horizontino e Mirassol ficou 1 a 1. Em 3 jogos, o Novo Horizontino. Palmeiras, no grupo C, lidera com 7 pontos em 3 jogos, Mirassol, a mesma coisa no Novo Horizontino, se empatou 4 pontos em 2 jogos, Ituano, 4 pontos em 2 jogos, E Botafogo, de Ribeirão Preto, 4 pontos em 2 jogos. Esse grupo, ele está bem interessante. Ele vai ser um grupo, quando todo mundo fala do grupo do Santos, o grupo do Palmeiras pode ser um grupo muito interessante também. Um grupo muito equilibrado. E o grupo D, que é o grupo do Santos, que está o Santo André com 1 ponto, Provavelmente agora vai estar Santo André e Santos, por enquanto, na primeira, porque os dois fizeram... O Santo André vai continuar em primeiro ainda, que ele fez um gol, o Santos não fez nenhum. O Santos não fez nenhum. O Santos em segundo com 2, a Ponte em terceiro com 1 ponto em 2 jogos, e o Bragantino, nenhum ponto com 1 jogo, que vai ser o jogo contra o Guarani na segunda-feira. Esse é o resumo da segunda rodada do Campeonato Paulista do Paulistão. A gente espera que seja um campeonato bem legal, um campeonato que seja bacana para todo mundo curtir bastante o seu time, e a gente torce que o Santos faça um grande campeonato para a gente curtir muito o Santos este ano. Por hoje é só, pessoal. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ficam todos com Deus. Ficam todos com Deus. Obrigado.